Música Campinas é praticamente uma cidade, aqui se encontra de tudo. Desde pequenos comércios, produtos naturais, calçados, utensílios domésticos, vendidos principalmente no mercado municipal de Campinas. Até mesmo grandes redes varejistas, localizadas em boa parte na Avenida 24 de Outubro. Hoje, Campinas, considerado o setor mais representativo da capital goiana, em termos do comércio varejista e atacadista, é reconhecido por historiadores como o maior shopping horizontal que existe em nosso estado, sendo responsável por 74% da arrecadação de impostos do município de Goiânia. E por falar em Goiânia, Campinas teve um papel fundamental na época da transferência de nossa capital. Campininha completa agora, em 8 de julho, 207 anos. História aqui é o que não falta. Olá, o programa Estação Cultura está no ar. E hoje eu te convido para conhecer a história de um importante setor aqui de nossa capital. O que muita gente não sabe é que Campinas já foi uma cidade, um município que teve início ainda no começo do século XIX. Mas, para falar mais sobre essa história, eu recebo Orieste Gomes, que é historiador, geógrafo, e que vai trazer maiores informações aqui para a gente. A história é com o senhor mesmo aqui hoje. É, é um prazer imenso estar aqui, Patrícia, porque eu vou, de certo modo, resgatar a origem, as minhas origens. Aqui praticamente pode-se dizer que eu nasci, cresci aqui, me tornei rapaz. Aqui em Campininha? Tudo. É, aqui foi toda na Campininha. Então a minha vida foi formada, forjada dentro desse cenário da Campininha. Abrangendo Campinas em uma dimensão bem maior do que apenas o local que nós estamos. E, professor, nós estamos aqui, é assim que eu vou chamar o professor? É, tudo bem. Leciona também, né? Professor, nós estamos aqui na praça da Matriz de Campinas, sob a cruz. A cruz, é. A história agora será revelada sobre Campinas. Na verdade, como tudo começou? Começou com o que a gente chama a doação de um patrimônio, a criação de um patrimônio. Que é um processo antigo, dentro da historicidade do Brasil, e Goiás não foge a essa mesma situação, em que as pessoas que tinham certas posses faziam doação de um terreno à igreja. Então surgiu nesse terreno à igreja, que é a Banjinha, inclusive essa região aqui, surgiu a capela doada por Joaquim Gomes Gerais. Isso exatamente em 1810. Depois nós temos a presença desse senhor, que foi importantíssimo, junto com outros elementos, que enraizaram nessa região, mudaram a perspectiva de ir atrás de ouro, de Minas de Ouro, e dedicaram à criação de gado e agricultura. E ele faleceu e foi enterrado aqui, na igreja que tinha aqui. Era uma igreja maior do que a capela. Depois evoluiu, a igreja evoluiu e foi crescendo, na medida em que a cidade também se expandia. A cidade, praticamente, ela ia daqui até a praça, tal Coreto. O Coreto ali é de 1934, que foi esse Coreto. A cidade, então, ela ia até a praça, um pouco além da praça. Era realmente, não era cidade, podemos dizer. Era ainda o povoado que a desenvolveu. Chegou à vila e transformou-se em cidade. Quer dizer, então, que aqui começou como um povoado, um patrimônio. De patrimônio. Tornou-se vila e de vila a cidade. Exatamente. Agora, qual que é a importância de Campinas para o desenvolvimento de Goiânia, a capital? A importância de Campinas é total. Porque Campinas é que existia, não existia Goiânia, praticamente. Então, existia Campinas. Tudo o que foi oferecido à Goiânia, em termos de facilitar a construção da nova capital, saiu aqui de Campinas. Por exemplo, toda a matéria-prima, praticamente, o que sai do areia, o cascalho, era dentro das terras do município de Campinas. Toda a mão de obra, tanto a mão de obra simples, braçal, quanto a mão de obra especializada. Então, nós tivemos aqui uma infinidade de pedreiros, marcineiros, capiteiros, funineiros. É a mão de obra mais simples. E a mão de obra, já mais especializada, nós tivemos engenheiros, arquitetos, escritores, tivemos músicos. Localizado na região oeste da capital, a seis quilômetros do centro, Campinas tem suas particularidades, suas belezas, que persistem com o tempo, sua rica história. Na Praça Santo Afonso, concentra-se três pontos marcantes de Campinas. Colégio Santa Clara, das Irmãs Franciscanas, o Centro Cultural Gustav Ritter, a Antiga Casa dos Padres Redentoristas e a Igreja Matriz de Campinas, Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A praça foi o local escolhido pela nossa equipe para aventurar-se nessa envolvente história. Vamos, então, caminhar aqui, tendo essa conversa fluindo, essa conversa aqui. Enquanto isso, vamos falando mais sobre Campininha, a história, a origem, e o desenvolvimento para ela e a contribuição para a nossa capital. Quer dizer, então, que em 1935, Campinas deixou a autonomia de sede municipal para integrar o projeto de desenvolvimento político e econômico com a transferência da capital? Exatamente. Perdeu a sua autonomia e passou a ser um bairro, oferecendo todo o seu potencial que possuía para que houvesse realmente a criação de uma cidade moderna, que é a nossa Goiânia. Mas aí, nesse quesito, não houve uma renúncia de tudo? Houve uma renúncia, mas nós temos que considerar o seguinte, os habitantes daquela época, que representavam, vamos dizer assim, a elite dentro do poder político, que era o poder municipal, eles tinham aquele projeto da construção de uma capital moderna. Então, não houve de nenhum deles oposição à mudança. Não houve resistência, então, de fato? Nenhuma, não houve resistência nenhuma. Foi uma aceitação tácita, aceitação tácita. E eu não curto eles, não, porque era a mentalidade da época. E via em Goiânia, uma transformação fenomenal. O surgimento de uma cidade moderna, no Planalto Central, que seguia, de certo modo, aquelas pegadas do projeto de Getúlio Vargas, né, da marcha para o Oeste. Como Campinas completa 207 anos, qual seria o maior presente para o setor, que abriu mão de sua autonomia de sede municipal, para participar de um projeto ousado, de desenvolvimento político e econômico do Estado? Com a palavra, Orieste Gomes. Nós devemos batalhar para que Campinas seja, pelo menos, uma subprefeitura de Goiânia. No caso de subprefeitura, local, os recursos gerados aqui, uma boa parte deles. E aí nós podemos criar os diversos projetos que Campinas necessita. Vou citar alguns, né? Por exemplo, nós tínhamos seis cinemas em Campinas. E agora vem qual? Não tem nenhum. Nenhum. Nós não temos um centro cultural de lazer e recreação. Não temos praticamente nada. Nós não temos o Museu de Campinas. Nós temos que criar o Museu Histórico de Campinas. Seria uma compensação, né? Uma espécie de dádiva necessária, não dádiva, mas pagamento, né? Daquilo que Campinas contribuiu para Goiânia. Campinas merece. Então, nós temos tanta coisa que está precisando. A própria praça, o cenário lá, realmente precisa ser modificado. O Estádio Antônio Assioli, nós precisamos fazer todo o processo de arquibancadas. Na verdade, precisa-se de um olhar mais atencioso. Biblioteca volante. Do poder público. Um olhar atento. É, serviço, exatamente, do poder público. É isso. Tem um projeto do poder público, um projeto político, né? Mas que assuma esse projeto. Ok. Não ficar apenas no papel. Porque no papel nós, né? O papel é nós que escrevemos, né? Mas nós queremos ter os resultados. Obrigada, Campineiro. O programa Estação Cultura agora vai para um rápido intervalo, mas voltamos em instantes. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. O programa Estação Cultura está de volta. E hoje, quem ganha destaque aqui é o setor de Campinas. Bora conhecer um pouco mais de curiosidades sobre esse setor, que tem um comércio popular e especializado. A Praça Joaquim Lúcio, também localizada na 24 de outubro, é cartão postal de Campinas. Recebeu esse nome em homenagem ao Coronel Goiano, nascido em 1856. Os jardins e o coreto dão beleza e leveza ao lugar. O coreto foi palco de animados carnavais, nas décadas de 30 e 40. Quem trabalha por aqui, gosta do local. É muito bom, aqui é bastante aconchegante, esse lugar. A maioria das pessoas que trabalham por aqui se conhece. Parece uma cidade típica de interior. Pra gente é um privilégio, né? Estar trabalhando no centro de Campinas, essa prioridade de estar aqui trabalhando. O dia a dia, cada dia que vem, a gente espera melhor. A gente está aí, pra trabalhar, pra deixar bonito. Não deixa mais, porque suja sempre, né? Campinas merecia mais, né? Bem mais a atenção do prefeito, por ser o primeiro bairro aqui de Goiânia, da nossa capital. Merecia uma atenção melhor, mas Campinas é muito bom, muito agradável. É muito bom, é um bairro muito bom. Eu acho que Campinas sobrevive com suas próprias pernas, se puder. Ser um município, ter uma prefeitura, eu acho que sim. Em frente à praça Joaquim Lúcio, fica a Biblioteca Municipal Cora Coralina, no antigo prédio em arte-decor do Palace Hotel. E também o primeiro cartório de Campinas, Antônio do Prado, que tem o primeiro registro de nascimento, com data de 1876. São 141 anos desde sua fundação. O cartório hoje é todo informatizado, mas mantém um arquivo com todos os livros de registros. Eu costumo dizer que mais da metade de Goiânia passou por esse cartório, e continua passando, né? E foi um dos primeiros cartórios, porque não existia Goiânia, então o maior acervo está aqui, nesse cartório. Para mim é muito gratificante, porque eu nasci em Indrolândia, aqui vizinho, e vim para Campininha com 3 anos de idade. Foi na época que meu pai veio para cá, na década de 30. O setor tem vida própria. O comércio aqui não para. E como não poderia faltar, nós estamos no mercado municipal de Campinas, construído em 1954. Atualmente o mercado conta com 73 lojas, a preços populares. Isso aqui gera economia e forte. Que gera uma economia forte e, assim, Campinas, ela representa 70% da arrecadação do município, certo? E, então, assim, é um shopping horizontal, certo? Aqui mesmo, nesse mercado, a gente se encontra de tudo aqui, né? Então, assim, as donas de casa, quando elas vêm a Campinas, então elas já sabem que em Campinas ela vai estacionar o carro dela aqui e ela vai encontrar de tudo, porém, mais barato que num shopping. Então, esse é o grande diferencial que a gente tem e o mercado é o grande referencial. O ambiente aqui é tão familiar, típico das cidades de interior. As pessoas que trabalham ou circulam por esse espaço mantêm essa familiaridade, como se fosse uma extensão de casa. Só para se ter uma ideia, 99% dos atendimentos aos clientes são feitos pelo dono do local. Eu, a minha clientela, por exemplo, eu já estou, assim, já com a maioria, a terceira geração. Então, assim, quando as pessoas vêm em Goiânia, as pessoas do interior, então eles não deixam de visitar mercado. Hoje, Campinas é considerado um setor comercial, mas o senhor está aqui desde o período, né, que era residencial. Como o senhor viu essa transformação? Então, essa transformação, por exemplo, assim, em 78, o mercado aqui, ele era abastecido por verduras, casas de carne e frutas. Então, assim, aqui, tipo assim, 5 horas da manhã, era cheio, assim, de Kombi, de carroça, dessas coisas, certo? Tudo, porque era esse pessoal que abastecia o mercado. E como aqui o setor era residencial, e os mercados é que abastecia os residenciais. Depois da chegada do supermercado, então foi mudando um pouco, assim, o perfil dos mercados. Mas, assim, não mudou a referência e não mudou a tradição, mas, assim, o que mais sobreviveu da época, daquela época, é mais, assim, o setor de alimentação, né, foi um dos setores que ele permaneceu, que daquela época tem calçado, que tem utilidades para o lar, né, essas coisas de utilidades do lar. E, assim, e as pessoas já descobriram que ele vindo a Campinas, ele estaria num shopping horizontal, onde ele encontra de tudo que ele precisa. De preço acessível. De preço acessível. Então, as donas de casa já descobriram isso. Aproveitando, então, esse espaço, deixar uma mensagem, né, para o aniversário de Campininha. Deixe, então, esse espaço para o senhor. Eu desejo a todos os campineiros, certo, que, assim, Campinas estará fazendo agora 207 anos. E Campinas tem uma representatividade tão grande, até mesmo quando foi a construção de Goiânia. Ela serviu de apoio para essa construção de Goiânia. E o campineiro é uma pessoa, assim, que ele é hospitaleiro. Você chega aonde você chega, ele te informa as coisas. Ele é uma pessoa que tem um diferencial. E eu desejo a todos os campineiros um feliz aniversário, por mais esse ano que estamos aí, né, concluindo. E que venha mais progresso, mais melhoras para Campinas, que é o que nós queremos. No momento certo, o governo de Goiás tomou as medidas de ajuste de suas contas. As secretarias foram reduzidas de 16 para 10 e foram cortados 5 mil cargos comissionados. Também foram feitos investimentos na eficiência da gestão pública. Com as contas equilibradas, credibilidade e diálogo, os goianos construíram as bases para um novo salto de desenvolvimento. Assim, nasceu o programa Goiás na Frente. O programa de investimentos do governo de Goiás. Mais de 6 bilhões de reais serão aplicados em saúde, educação, segurança, asfalto, habitação, saneamento e muito mais. Outros 3 bilhões de recursos indiretos completarão o programa, totalizando 9 bilhões de reais de investimentos. Goiás anda na frente e caminha para se tornar um dos estados mais competitivos do nosso país. Mais desenvolvimento, mais empregos. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O trabalho escravo é crime hediondo. Uma ação cruel e desumana. Nigar ao empregado direitos trabalhistas viola o sistema de organização do trabalho, as instituições que o protegem e, principalmente, a dignidade da pessoa humana. Submeter o empregado a condições degradantes de trabalho, como a falta de garantias mínimas de saúde, segurança, higiene e alimentação caracteriza o delito. Trabalho escravo é crime hediondo, sim. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E por falar em saudade, onde anda você, onde andam esses olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou louco de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção, que se ouvia nas noites, nos bares de então, onde a gente ficava, onde a gente se amava, em total solidão. Hoje eu saio, na noite vazia, de uma boemia sem razão de ser. Na rotina dos bares que, apesar dos pesares, me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer Nestes mesmos lugares, nas noites, nos bares, onde anda você. Apareceu! Vinícius de Moraes é único. E como é, né Patrícia? Sem dúvida alguma. Agora, percorrendo, caminhando aqui, o Mercado Municipal de Campinas, dá uma nostalgia na gente, né Chechel? Menina, como dá. O coração chega, bate disparadamente, né? A gente que viveu muito essa Campininha, há décadas atrás, né? Essa Campininha que guarda tantas histórias maravilhosas. Então, realmente, é uma emoção muito grande. Mexe com o coração. Com certeza. Agora, pra quem está nos assistindo, Chechel, líder, vocalista e compositor do grupo Nós é Nós. Sim, sim. Tudo iniciou ali na década de 70 ou 80? Final de 70, começo de 80. O Nós é Nós está com 37 anos. Nascemos no Colégio Gustiniano e com alguns alunos do Colégio Gustiniano e amigos que já gostavam de fazer o samba. Já curtiam já Cartola, Pixinguinha, Lupicínio Rodrigues, Paulinho da Viola, etc. E nascemos pra participarmos de um festival, à época, que chamava Comunicação. Que tem até mesmo uma canção bem famosa que ali foi, sem dúvida alguma, levou o grupo adiante. Samba de Botiquim. Samba de Botiquim, que é de minha autoria, né? E samba de Botiquim, quem está nos acompanhando ao final aqui desse programa, vai conferir de perto essa canção, compositor, Chechel. Maravilha. Te convido então para dar uma caminhada aqui no mercado. Enquanto isso, vamos conversando, levando esse diálogo. É um prazer estar contigo aqui hoje. Que delícia. Bora comigo? Vamos. Quem disse que Goiás não tem samba? O grupo Nós é Nós há mais de três décadas. Prova bem que a terra do Pequim produz música de qualidade. Um pininha que o diga. E viveu, nas décadas de 80 e 90, a efervescência desse ritmo. Chechel conta com detalhes como era essa época. Outros ritmos também faziam parte do repertório do grupo, que tinha um objetivo claro. Chechel, como o ambiente aqui, o clima aqui é gostoso, né? O cheiro, né? O espaço é maravilhoso, as pessoas, o convívio aqui é muito gostoso, né? É assim, parece que a gente está andando no corredor da casa da gente, não é isso? É o que eu sinto também, viu, Chechel? Agora me diga uma coisa. Qual é a sua relação com Campinas? Campinas, eu sei que o grupo é há 37 anos, né? O grupo está aí, mas existe uma relação de muita proximidade aqui com Campinas. Então, eu me tornei um seresteiro muito novo ainda. Já com 15 anos eu já saía nas noites fazendo serenata, etc. E Campinas sempre foi um berço cultural das serestas, da boebia, etc. E eu tinha muitos, tinha e tenho muitos grandes amigos músicos, poetas, que são daqui da Campininha, né? São campineiros. Por exemplo, o Luiz de Moraes, o Josafá, o Roberto Balila, que Deus já levou. O Escurinho, que era uma entidade, né? Champ City, Chicago, Chicago Campininha. Ele chegava aqui nesses lugares aqui, já falava, aí galera, all right? Ele não pagava, não. Todo mundo... Eu conhecia aqui. Todo mundo pegava lá, o Escurinho, quer almoçar aqui, almoça aqui com a gente aqui, para você fazer um batuque. Quer dizer que ele era uma celebridade aqui do espaço? Era uma celebridade aqui do espaço. Então, eu era morador da fama. Que é bem próximo, vizinho aqui, né? Como eu estava te falando, Campinas realmente era um centro das atenções nessa parte de boemia. Então, nós que morávamos nos bairros, nos circunvizinhos, a gente acabava vindo aqui para Campininha, porque o ar aqui era diferente, o ar era de cereça. Era como se fosse, me desculpa falar, como se fosse, se nós estivéssemos na Lapa, no Rio de Janeiro. Mais ou menos desse jeito. Aqui era Campininha. E que nostalgia que te dá quando você recorda esse tempo? Olha, a nostalgia é muito grande, porque nós vivemos hoje num mundo muito conturbado, né? E quando a gente fala em década de final de 70, final de 80, parece que está tão longe, mas foi há pouco tempo atrás. Hoje, a gente já não vê mais falar de serenata, né? A violência está muito grande. Não tinha violência aqui. Pra você ter uma ideia, a gente saía, né? Exemplo, saía lá do Santa Rita, que fica aqui próximo, né? Tomava cervejinha, comia aquele espetão baratinho, menina. Você precisa de ver, né? E já saíamos, né? O tio já fechava o Santa Rita já. E a gente falava, agora vamos fazer nossa serenata. Saímos a pé, né? Com a garrafinha de uísque, quando tinha pouco dinheiro, com a cachaçinha. E tudo pra conquistar uma mocinha. E tudo pra conquistar. Ou a mocinha, ou o pai da mocinha, né? Ah, entendi. Porque a gente fazia serenata mais pros pais do que pra menina. Porque se ganha os pais, ganhava a menina. Entendi tudo agora. Não é? Então, aí a gente saía, fazia serenata nessas ruas. Hermas maravilhosas, a meia-luz, observação. Não tinha bagunça. Serenata não tem bagunça. Às vezes, iam pessoas amantes da serenata, mas que não cantavam. Queriam participar daquele momento. Mesmo que devagarinho, sem conversa, segurando o violão. Às vezes, não tinha nem a alça do violão, né? Tinha que ser mesmo no ceresteiro, né? E a gente ia noite adentro, pra você ter uma ideia, Patrícia. Quantas vezes a gente já chegou aqui no mercado, municipal de Campinas, esperando o mercado abrir pra gente almoçar aqui, ó. Almoçar nesse restaurante. Porque aqui eu não sei se você sabe, mas o almoço aqui já é servido logo cedo. Né? Já tem comida aqui desde as oito, não é? Desde as oito. Já tem aqui uma galinhada que eu falar pra você. Isso é verdade. Agora são dez horas da manhã e tem pessoal já almoçando aqui. E o cheiro, você não tá entendendo. É uma delícia. Vocês não estão sentindo. O aroma que está aqui. O aroma que está aqui. Então, a Campininha sempre foi isso. E isso vai ficar marcado nos nossos corações. Conversa à parte, agora é o momento de deixar uma mensagem de aniversário para esse tradicional setor, que completa 207 anos. E que já foi um dia povoado, vila e até mesmo uma cidade. Campininha, você está nos nossos corações. Eu penso que você deveria ser, talvez, a capital do estado de Goiás. Você tem cacife pra isso. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que você tem ficado a forma sua, do jeito que você está, com as suas magias, com as suas ruas estreitas, pequenas, mas tão calorosas. Um beijo no coração de todos vocês, campineiros, dos meus amigos, dos meus irmãos. Eu estou com 53 anos. Essa turma que está beirando os 60. Eu tenho muita saudade de todos vocês. E vendo vocês na rua por aí, faço questão de dar um abraço bem caloroso. Vocês moram no meu coração. Eu tenho uma grande honra de nunca ter morado no setor de Campinas, mas de falar que eu sou sim, um campineiro. Chechel, e agora para encerrar, que tal canção samba de Botequim? Já que foi promessa, agora tem que pagar. Vamos lá. Desilusão, foi o que restou do meu amor, pedra dura bateu e furou, O meu coração me encantou, fez na minha vida uma canção, Pra depois quebrar meu violão, pra depois me deixar, eu me perdi. Eu fiquei na vida sem ninguém. Eu que era forte como quem? Fiquei todo arrasado, pobre e coitado de mim. Chorei, chorei, mil dias, mil noites sem ter solução. Eu chorei, tentei nova volta, mas tudo em vão, tudo em vão. Somente ficou meu amor, você. E ao lado desse grande cantor, compositor e líder do grupo Nós é Nós, que o programa Estação Cultura vai ficando por aqui. Mas eu te aguardo numa próxima edição. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri